Aquele que beber da água que Deus te der, jamais vai tecer. Você acredita nisso? Amém! Não! Muito legal, tá de volta. Faz um tempinho que a gente não vem aqui, né? Então não pode deixar de ser, a gente não pode deixar passar esse momento. E pra nós, é um momento tão especial de abrir o coração e dizer pra você que nós ainda estamos aqui. Por quê? Porque aquele que está em nós, maior do que o que está aqui. Porque aquele que abriu os braços e se sacrificou por um amor incondicional, ele está aqui essa noite, pronto pra te ajudar, independente de qual seja o perenco que você está passando. Eu estava vindo pra cá ontem, tinha um cara do lado do avião. Eu senti que o cara estava querendo conversar e a gente começou a trocar umas palavras. E a gente, como sempre, né? Como todo bom brasileiro. Galera, eu queria um minuto da tua atenção. Só um minutinho, só. Tá bom, um minuto não. Cinco. Só cinco a gente volta pro rock'n'roll, você volta a bater cabeça e pronto, beleza? Olha pra mim aqui. Vamos fingir que não tem ninguém mais bonito que eu nesse lugar. Olha pra mim. Olha pra mim aqui. Para de fazer o que você estiver fazendo. Rapidinho. Olha pra mim. E não deixou nada roubar a tua atenção agora. Por favor. E como eu estava falando, o cara estava do meu lado e a gente começou a falar daquilo que você já sabe, né? Que o Brasil está de uma piora, que o nosso presidente é uma porcaria, que o governo é um lixo, que não sei o quê. E começamos a falar, 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 falar. E eu estava ouvindo o que aquele homem estava falando. E pensando que a cada dia que passa, as nossas esperanças e as nossas expectativas pioram. A cada dia que passa, está mais difícil conseguir emprego, está mais difícil colocar dinheiro no bolso, está mais difícil pagar as contas. A cada dia que passa, as coisas ficam piores. E aí eu me lembrei de algo que está inscrito na Bíblia. As coisas não vão melhorar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com eles. Galera, a nossa salvação, a nossa certeza de um futuro melhor, não vai vir desse ou do outro governo. Não vai vir do mais forte ou do mais fraco. A nossa certeza de um amanhã melhor, vem de uma pessoa e de um nome, que é sobre todo nome. E esse nome se chama Jesus. Eu não sei em quem você acredita. Eu não faço ideia qual seja a sua religião. E talvez você venha aqui à noite curtir rock and roll. Só isso. Vai voltar pra casa com um blues. Vai voltar pra casa com aquilo que nós acreditamos ser. O melhor que nós podemos oferecer. E não é música. É um amor incondicional. Que faz com que eu e você tenhamos certeza. De que independente das lutas e das desgraças que essa vida trouxer. A gente vai ser vencedor. E entenda que vencer não significa ganhar todas. Vencer não significa ser o primeiro. Vencer pode significar perder. Porque em tudo que Deus faz na minha vida e quer fazer na sua. Independente do resultado. Nós seremos vencedores. Nós seremos vencedores. Porque aquilo que Deus tem pra mim. Aquilo que Deus tem pra você. Aos nossos olhos pode não ser bom ao primeiro momento. Mas vai ser o melhor pras nossas vidas. E pro bom amanhã. Eu e você vivemos num mundo que ao invés de meter o pé no freio e andar mais devagar, não. A cada dia que passa a gente corre mais. Porque as 24 horas do dia são poucas pra poder fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. E a cada dia que passa, você tem que virar 5, 10, 15, 50 pra conseguir assimilar todas as propostas, ofertas ou vantagens que você possa vir a ter ou a ganhar alguma coisa. E a gente se esquece do principal. A gente se esquece de nós mesmos. Nós nos anulamos. Esquecemos o motivo real que eu e você temos. Esquecemos o motivo real que realmente faz sentido pra mim e pra você. A gente, pra ter um resultado, a gente vive feliz. A gente vende o que tem, compra o que não precisa. A gente nem almoça mais. Vai no fast food. E come falando no celular. Engole o sanduíche falando no rádio, no celular, trocando ideia. Agora, peraí, eu já vou. Daqui a 15 minutos o cara acabou de comprar. Lanche pra engolir. E já tá falando que já tá saindo pra ir resolver o outro problema. E a gente dá 6 horas da tarde, não acabou. Tem que continuar e vai dormir às 2, às 3 da manhã pra acordar às 7. Porque não dá o tempo de terminar. E se esquece. Se esquece. De agradecer. Por um momento sequer que você teve. Ou pelas pequenas coisas do tipo. Pô Deus, que legal. Não me envolvi em nenhum acidente. Não me assaltaram. Não me roubaram nada. Não perdi nada. A gente se esquece disso. E a gente é sempre mais. Sempre mais. E tem sempre menos tempo. Menos tempo. Pra nós mesmos. E pra aquele que realmente não quer mais nada do que a sua companhia. Jesus. E aí, nos momentos em que a coisa aperta. Nos momentos em que eu e você nos vemos encurralados na parede. Sem ter a menor chance de resolver os pepinos. A gente é obrigado a parar. É obrigado a analisar. Aonde nós nos medemos. Pelas nossas próprias pernas. Pela nossa própria correria. Pelo nosso próprio desespero de virar alguém. De ser alguém. De conseguir algo. Que te dê status. Que te dê posse. Que te dê moral. Eu quero ir na contramão. Eu quero te convidar a parar com essa loucura. Eu quero te convidar a entregar os teus desejos. As suas vontades. Na mão daquele que realmente te conhece. E sabe que você precisa. Eu quero te convidar a literalmente. Se você está andando a 100. O cara anda a 20. Para que você possa analisar. Antes de meter o carro na parede. Antes de literalmente se arrebentar. Para que você possa ter condições de olhar. E analisar as coisas. E ver se realmente aquilo que você tanto almeja. Tanto deseja. É realmente o que vai fazer você feliz. Quando a gente passa por problemas. Quando a gente sofre decepções. Quando as coisas não vão como a gente desenhou. Como a gente sonhou. E como a gente deseja. Almeja. Música. A gente se decepciona. E depois da decepção. Vem um negócio chamado fracasso. E depois do fracasso. Vem um negócio chamado culpa. E depois da culpa. Vem a vontade de acabar com aquilo que Deus te deu. De mais precioso. Que é a sua vida. Porque não vale mais. Viver a sombra de um fracasso. Não vale. Ser olhado pelas pessoas. Com uma cara de dó. De como uma pessoa. Que literalmente não conseguiu sair do lugar. Cara. Deus não olha assim para você. Deus não acredita que você seja uma pessoa no meio da multidão. Só que Ele está esperando você dar uma oportunidade. Para Ele tocar na sua vida. E te mostrar como você é importante. Como o amor dEle por você é incondicional. E como não existe ninguém no mundo igual a você. Música. Você é especial para Deus. Como eu sou. Música. E se nós somos especiais para Deus. Por que acontece para uns. E não acontece para outros. Música. O que aquele cara tem que eu não tenho. Que Ele é bem sucedido. E eu não sou. Música. Eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho uma certeza. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo. Tudo. Todo o resto. Tudo aquilo que você sonha e deseja. Ele no tempo certo vai fazer na tua vida. Música. Eu não te conheço. Acredito que você seja o meu irmão. Irmão de sangue sim. O sangue de Jesus. Aquele que realmente vale a pena. Estampar no peito e colocar no coração. A gente faz propaganda de tanta porcaria. A gente usa tanta porcaria. Tanta coisa ruim. E na hora que a gente vai falar de uma coisa boa. Alguns se envergonham. Música. Se esconde atrás. De alguma coisa. Eu? Eu não. Você confundiu. Essa noite eu quero te convidar de uma vez por todas. A convidar Jesus a entrar no seu coração. Na sua vida. Porque o rock'n'roll vai ser melhor. Porque a vida vai ficar melhor. Porque o doce vai ser mais doce. Porque as coisas vão ser diferentes. Porque quando você olha tudo através dos olhos de Jesus. Você não vê o fracasso. Você vê a esperança. Quando você olha as coisas através de Jesus. Você não vê a derrota. Você vê a conquista daquilo que é impossível para muitos. Inclusive para você se tornar possível. Se tornar viável. Não porque de repente você sonhou em ser o mais rico do mundo e vai ser. Não é isso. Os nossos valores estão trocados. Nós achamos hoje que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. E não é. Se não fosse o problema do mundo estava resolvido. Porque dinheiro sobra, não falta no mundo. Sobra na mão de gente mesquinha. Que não tem amor. Que não divide. E que acha que é feliz. E não é. E gente que não tem nada. Está na miséria. Mas consegue estampar um sorriso no rosto. Que transmite a maior paz. E o ser mais rico do mundo queria ter e não tem. Quando eu e você descobrimos que não é isso que nós precisamos. Que dinheiro é bom sim. Mas não é o essencial. A gente vai entender. E os nossos pedidos para com Deus. Vai ser diferente. A gente vai desejar ser feliz. A gente vai desejar amar mais o próximo. A gente vai começar a fazer coisas que os outros vão achar que nós somos loucos. Você vai gastar tempo com o teu amigo. Você vai gastar tempo com os teus pais. Você vai gastar tempo. E não vai perceber o tempo passar. Porque não tem coisa melhor do que falar. Do que me conviver. Do que experimentar aquilo que Deus tem para mim e para você. Cara, você decidiu hoje passar algumas horas da tua vida vindo aqui nesse evento. Você fez uma opção. Você podia estar em qualquer lugar do mundo. Você quis estar aqui. E se você veio e você está gastando algumas horas da tua vida com a gente. Faz uma experiência essa noite em nome de Jesus. Experimenta gastar um pouco do teu tempo diário com Ele. Um pouquinho só. Que seja um minuto do seu dia. Experimente falar com Deus quando você acordar. Experimente falar com Deus quando você dormir. Experimente conversar com Ele sobre as suas decisões. Sobre as suas necessidades. E eu tenho certeza que você vai sentir algo tão gostoso e tão bacana dentro de você. Que vai te fazer mudar. Que vai te fazer esquecer os teus sonhos, os teus desejos. Daquelas coisas que você julgava ser importantes. E você vai conseguir realmente ver. Quanto tempo a gente perde fazendo o que não faz a gente feliz. E quanto tempo a gente pode realmente dedicar naquele que vai fazer a gente feliz. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça, cara. Eu queria que você fizesse isso não pra mim. Não por mim. Mas eu queria que você fizesse isso pensando em você mesmo. Pensando no tempo que você perdeu, não. Pensando no tempo que você vai ganhar com Ele. Começa a falar com Deus aí agora, galera. Começa a trocar uma ideia com Ele. Se você nunca fez isso, é só começar a falar. E não precisa ser em voz alta. Pode ser só dentro de você, no teu coração. E aí, Jesus? Tu existe mesmo? Fala comigo essa noite. E aí? Tu é a maior força do mundo. Então, papai em mim agora, em nome de Jesus. Começa a falar com Ele, cara. Começa a trocar uma ideia agora com Deus. Ele tá aqui essa noite. E Ele é a coisa mais importante. Não é a música, não é a oficina, não é nada do que vai acontecer essa noite. Ele é a coisa mais importante que tá aqui agora, nesse exato momento. E Ele tá se colocando à disposição. O maior ser do universo tá parando o tempo por você. E Ele tá se colocando à disposição pra te ouvir. Não perde essa oportunidade. Fala com Deus, amor. Pergunta o porquê das coisas. Pergunta o que você quiser. Chora. Diz que tá com raiva. Reclama. Fala com Deus o que você tá afim de falar. Porque Ele tá afim de te ouvir. Jesus. A gente tá aqui essa noite. A gente quer que a sua vida faça parte da nossa. Jesus. A gente quer entender essa loucura. Quer viver exatamente o oposto daquilo que a gente vê todos os dias. Todos os momentos. Jesus. Fala conosco essa noite. Deus. Fala com essa galera, Pai. Fala com esse que tá desesperado. Fala com ela, Senhor. Fala com Ele. Mostra o quanto o Senhor tem. E o que o Senhor tem pra cada um de nós aqui essa noite. Que não seja apenas música, Pai. Mas que seja muito mais. E muito melhor. Do que algumas horas, alguns momentos, apenas dançando por ano. Que essa mensagem possa tocar profundamente a cada coração aqui, Senhor. Até o cara que esteja mais desenganado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com esse. E mostre o que o Senhor tem por cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus. A ser que promulgando essa galera, Pai. Que eles possam sentir. Que eles possam viver contigo. Diariamente. A cada dia. Cara, se você tá sentindo algo dentro do teu coração aí agora. Eu quero que você repita essa oração comigo, simples. Deus. Entra na minha vida. Ou do meu coração. Eu te aceito em nome de Jesus. Vive em mim. E faz em mim. O teu querer. Em nome de Jesus. Amém. A maior loucura que um homem já fez na terra. Não foi. Com certeza não foi. Aquilo que nós imaginamos ser possível. A maior loucura. E o único que morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E hoje tá esperando a gente. Chama-se Jesus. Se você, cara. Quer confiar em alguém. Que nunca vai te restricionar. Que nunca vai te deixar sozinho. Que jamais vai virar as costas pra você. Para de olhar pro lado. Para de procurar essa pessoa. Só tem ele. Só Jesus. Saiba de uma coisa. Na sua loucura. Nos seus desejos. Na sua vontade. E em tudo aquilo que você é. Se você fizer isso através dele. Saiba que os resultados serão os melhores. Serão sempre positivos. E pode ter convicção de uma coisa. Pode ter certeza disso. Isso não é promessa de político, não. Isso é realmente aquilo que acontece comigo. Há mais de 30 anos. Se você andar com Deus. Você vai muito além. Do que aquilo que você imaginou. Desejou. Se você veio aqui com um amigo. Se você não frequenta igreja. Se você não sabe o que é isso. Eu quero te convidar. A procurar uma igreja cristã. Aqui em Monseró. Eu quero te convidar. A literalmente. Continuar experimentando aquilo que você começou hoje. Porque o resultado. Você com certeza vai ter para falar para todos nós. Porque aquilo que Deus começou a fazer em você. É só o começo do que você imagina e deseja. Valeu, moçada. Obrigado.